NÓS TEMOS O... CARTO CHITO! Bem-vindos ao CARTO CHITO, onde aparentemente a gente voltou o jogo inteiro, mas isso aparentemente faz parte da história, eu não sei, o Wilson tá confuso também, eu tô confuso. Então, eu tô seguindo o mapa que eu já tenho, né? Sim. O mapa ainda continua desenhado. Olha, tem um negócio ali. Ah, é o... É o barco. Vai no barco, vê se você pode ir embora. Então, porque tipo, agora tá tudo desenhado o mapa, então... Tá... Ah... Eu sei exatamente onde eu tenho que ir, e eu tenho uma arma muito poderosa agora. Tá... Provavelmente eu não tenho lanterna. Tá... Bom, eu posso entrar no barco. Quebra essas coisas aí. Ah! Mas eu não... Uou, handgun! Uou! Não tinha arma antes. Tá... Eu não peguei nenhuma arma do jogo inteiro. Tá, 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 tá. Eu acho que agora é nós contra o Mike. Não, sério, que tipo, não existe inseto, era um pesadelo. Agora a gente só vai ter que matar o nosso brother antes que ele... Pegue a mina. Ha, ha, ha. Daí vira tipo um maior drama de colégio. Ele vai chegar com uma lança e tal, fazendo... Sabe que seria engraçado? Hum. Se do nada virasse... 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 Um filme meio American Pie, assim. De eles tão no acampamento e falam... Uou! Vamos beber, fazer festa e pegar as meninas! Uou! Uou! Ia ser o melhor... O melhor jogo do mundo, meu. Que ele só quebra tudo e... Bom, é isso, sabe? Me dane-se. É bugueário. Ninguém liga. Eu sempre pensei nisso no... Quando criança. Tipo, imagina um filme... Tipo... Tipo... Olha, achei bomba aqui também. Não é bomba. É manga? Ah, é manga. Achei que era a bundinha das... Das formigas. Tipo, eu sempre imaginei um filme tipo... Cara, esqueci o nome do filme agora. Do Crystal Lakes, do Jason. Ah, é... Sexta-feira 13? Isso. Friday the 13th. Não, é o Nightmare, no caso. Tá. Tipo, Sexta-feira 13. E... Que tipo, é tudo... Ah, eu dei os adolescentes. Estão indo lá pra morrer. Desde o nada eles matam um assassino. E viram um filme de colégio. Ha, 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 ha. Eu ia achar a melhor coisa do mundo, meu. Porque tipo, é só um filme... What the fuck? Sabe o quê? Os caras mudaram tudo do nada. É. Ah, os bichos estão aqui ainda. Ah, não. Ah, não. Insetos que podem me machucar. É, meu... Não faz sentido, porque ela falou... Ah, não tem nada lá que pode nos machucar. Sendo que tem porra de inseto, meu. E tem piranha. Ah, e piranhas que só aparecem nessa parte do jogo. Cara, se... Essas piranhas... Eu juro, meu. Eu juro. Se esse jogo voltou... Pra gente fazer de novo. Tipo, Ghosts and Ghosts. Ghosts, desculpa. Ah, é verdade. Tipo, Ghosts and Ghosts. Se fizer isso... Cara... Eu... Eu não sei como eu vou reagir. Porque Ghosts and Ghosts, você tem que zerar duas vezes. Exatamente. Pra você zerar. Você faz o mesmo jogo duas vezes. A segunda vez quando você zera é o final bom. Então... De novo. E ter o final bom... É. Cara, mas é que a gente não teve nenhum final, basicamente. É, a gente voltou só. Do it. Fuck this game. Save yes. Save yes. Ok. Beleza. Vamos seguir de novo. Acho que agora a gente tem que... Sabe o que vai ser legal agora? Hum. Se a gente encontrar eles antes deles acharem a aranha... E a gente simplesmente salvar eles e... Ô meu, vamos vazar dessa porra, meu. E foram embora. Porque daí até seria legal. Se eles mudassem a história, né? Se eles mudassem, é. Que eu já sei. Agora eu sou... Nossa, quem que eu sou agora? Hã? O Shulk. O Shulk, você é o Shulk mesmo. Eu tenho quase a mesma roupa que o Shulk, até. É? Então, você parece... Jaquetinha vermelha, shortinhas... É loirinho, tá? É loirinho. E tem uma arma fodona. Shulk. Shulk. Duck Hunt. Do... Xenoblade Chronicle. Ah... Ah, você. Eu mato você agora com... Nossa. Nossa, eu te pego. Palhaço. Ia! Ah, meu. Me diz que... Não me diz que você vai ter que detonar de novo os mants. As coisas dos mants. Aperta o mapa aí, cara. Vê se é pra aí que você tem que ir mesmo, meu. Na teoria, é pra estar tudo aberto. Tá, mas, meu. Eu não sei, tipo... Eu não sei porque que os caras fizeram isso, meu. Eu não... Eu não tô... Eu não tô... O que é isso? O que é isso? Beleza. O que é? Eu não vou coletar 100 purple fragments. Ah, você já tem purple fragments. Então vai lá trocar. Eu tenho? Tem. Vê se você vai encontrar... Eu dei 600. Será que você vai ter que encontrar os brothers de novo que não morreram e... Vou contar pra eles. Oh, não! Vocês não podem ir lá? Vocês podem morrer se vocês forem na ilha da perdição perdida? Imagina se isso aí é um new game mais, só que ele não te deu nenhum ending. É só outro jogo, mas sem um final e depois você fica... Porra! Você tem que jogar esse loop eterno sem final. Eu não sei... Por que você vai por aí, meu? É porque eu caí aqui sem querer. Você podia ter dado a volta aí, meu. É, mas aqui já acaba, cara. Não sei se acaba, não. Acaba aqui, ó. Não sei se acaba, não. Ah, olha aí. Legal. Uau. Eu matei monstros incríveis. Tá, então você vai ter que salvar todo mundo que morreu. E a menina morreu também. Vamos ver. Pera aí. Se mudar alguma coisa, a gente fala, legal. Se não mudar, a gente fica... Sabe qual é a melhor parte disso? É que eu tô entendendo o que eles tentaram fazer, mas não tá claro e não tá legal o suficiente, sabe? Ah. Porque eu acho que era pra gente ver todo mundo morrendo até chegar na caverna do tempo. Eu tô achando munição pra todo lado agora. Então, daqui a pouco você vai achar a arma. Então, o que eu acho que eles tentaram. A gente tem que ver todo mundo morrendo pra depois a gente conseguir salvar eles. Só que esse não é um jogo de time travel. É um jogo de inseto que do nada virou time travel. Isso não é ruim em um ponto. Porque é interessante e porque muda do nada, que nem eu tava falando. Tipo, é uma coisa surpreendente. Só que ao mesmo tempo é uma merda. É, então. O que que eu faço com esse negócio aqui? Não sei, vai no teto. Vai no teto lá no telhado tem alguma coisa. Tá. Let's see. Eu estou andando na Ilha do Tempo. Que chamavam de Ilha dos Insetos. Que agora é... Mas agora é Ilha do Tempo. E antes era a Ilha dos Inceptos. Eu estou andando na Ilha do Tempo. E não estou me divertindo muito. Eu estou andando na Ilha do Tempo. E perdi minha namorada de novo. Ah, o Michael pega minha namorada. E eu... Cara, eu vou... Achei uma granada. Agora você pode matar aquele sarlac lá. Eu posso derrubar aquela árvore que falava que eu preciso de uma arma mais forte pra derrubá-la. Ahhhh. É, lembra aquela árvore? Ah, lembro. Eu posso explodir aquilo agora. Então é por isso que... É por isso que nada tá claro. É tipo... Esse jogo é tipo Metroidvania. É, então. Só que de uma linha só. É. Tem que seguir a mesma linha. De novo. Mas eu... Cara, eu acho muito ousado eles fazerem isso na verdade. Será que eu vou ter que encontrar aquela galera que tava... Era nessa casa que eles estavam? Não. Era. Não. Não. Não é isso nem uma casa. Não. Tem um macacão ali na frente. Não é. Os louva-a-deus. Pica. Handgun bullets. Ah, ok. Saco. Ah, sai criatura. Cara, você nem dá medo. Você é um bicho tonto. Cara, um dia eu vou contar pros meus filhos assim. Eu acertei o que ia acontecer no Bug Island. É. Eu acertei que você tem que voltar no tempo e jogar o mesmo jogo de novo. Pra ver o final bom. Sendo que ele não deu nem um final ruim. É. Então, é... Como é que fala? Eu já tenho meus itens, sabe? Uhum. Tipo, o esquerdo tava dentro daquele negócio. Eu vou derrubar aquele negócio e não vê o que tem dentro, saca? Não, não derruba. Só segue. O esquerdo saiu dentro do negócio aqui. Do swarmy lá? É. Mas tinham vários swarmy, se não me engano. Não. Aqui tinha esse. É legal como ele cai. É todo melecado. Ai, tô sem arma. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Então é só seguir mesmo. É só seguir a linha e adeus. Beleza. Pra onde você tá indo? Era pra cá, eu acho. Você tem certeza? Liga o mapa aí. Era sim. Tem certeza? Aham. Aqui é uma montanha, velho. Tem que subir, lembra? Cara, eu espero que a recompensa pra gente estar jogando esse jogo de novo seja muito boa. O que você espera? O que você quer ver? Eu quero... Cara, na verdade eu não quero nada porque eu não ligo pra nada nesse jogo. Então, se você ver o Ray beijando a Michelle, você vai ficar feliz? Não, provavelmente. Eu não vou ligar. É, então? Eu não vou ligar porque não deu tempo de eu conhecer eles, meu. Na real, não deu tempo de acontecer nada. Deu muito tempo pra acontecer coisa. O problema é que não aconteceu nada. Ele teve muito tempo pra fazer muita coisa. Tipo, Resident Evil. Quando você fica... O jogo Resident Evil se zera em duas horas ou três, se souber tudo o que tem que fazer. Sim. E nesse tempo acontece muita coisa. Muita coisa. Parece que o jogo é gigantesco, mesmo em duas horas. É, você conhece Rebecca Chambers, você conhece mil pessoas aqui. Sim. É, vamos ver se aquele casal tá aqui dentro. Ohhhh. É a mesma história? Vamos ver se o Ray vai falar alguma coisa diferente. Ok. É... Não dá pra pular. Aí o Ray chega, vamos ver se é diferente. Ohhhh. Ohhhh. What? Você de novo? Vamos ver se ele vai falar coisa diferente. Se falar a mesma coisa, aí sim. Ai meu Deus. Aí é um jogo plus mesmo, New Game Plus. Você não pode entrar na casa dos outros assim, sem falar... Ah, vocês estavam no meu sonho. O que está acontecendo? Ok. Fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa. Foda-se. É... É a mesma coisa que eles estão falando. Cara. 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 Sim, meu. Sim. Eu vou falar a real. This is... Isso é muito bizarro. Eu vou falar a real. Ahn. Eu não... Eu não estou... Desgostando tanto do que está acontecendo. Caralho, Ronaldo. Você é foda. Sempre xinga o jogo e depois curte. É porque é uma estranheza interessante, meu. É Stephen King, sabe? Isso é Stephen King. Foi como você falou. É. Isso é Stephen King. Começa um filme sobre névoa, depois é alien. E isso não é ruim, cara. É... É estranho só. E demora um pouco pra crescer dentro de você, sabe? Mas no momento que cresce você pensa, uau, aquilo foi realmente original, sabe? Então... Eu estou... Ainda é... Ainda é merda. É merda. Não estou dizendo que é bom. Mas eu estou tipo... Legal. Eles ousaram. Eles ousaram fazer uma coisa diferente, sabe? Mesmo que eles não tivessem um conteúdo bom de início, eles tentaram fazer algo... Nyeh... Block. É... Quem é Brainless? Então, ele falou... É... Ele falou... É pra mim matar o ninho, sabe? E eu já matei. Aham. Minha missão é matar o ninho. Ah, tá. Porque eu matei o ninho na primeira vez pra pegar o isqueiro. Sim. E... E eles falaram, eu acho. Não sei se eles falaram isso. Ah, você tem que matar o ninho... Agora eu tenho que matar o ninho porque eles querem que eu mate o ninho porque eles estão com medo de sair. Ah é? É. Tá. Mas agora você vai ter que salvar, você vai ter que matar o gorila. Você vai ter que pegar de novo a arma secreta? Ou matar o ninho agora? É, vai ter que pegar de novo a arma secreta, provavelmente. Tá. Mas ô meu, se você... Então, já que todo mundo morreu, você vai ter que salvar todo mundo, meu. E vai ser legal se você salvar todo mundo. Embora eu não ligue pra ninguém. Bom, o menino morre aqui. Ele morre aí? Agora eu tenho uma arma letal pra matar o gorila. Você vai matar o gorila em dois toques. Ou não, porque essa arma na real é letal, mas ela não é tão letal assim. Bom, eu tenho... Como é que fala? O que? Granada. Amor? Granada. Do amor. No próximo episódio de Cartos Cheetos será... Granada do amor, explode meu coração. Eu... Não. Tá.